A Fundação Parques e Jardins do Rio antecipou do dia 31 para hoje as comemorações do Dia do Saci, que acontecem no campo de Santana, no centro. A ideia é chamar a atenção para as lendas nacionais, assim como fazem os Estados Unidos e outros países de língua inglesa, como Halloween ou Dia das Bruxas. Ele é um menino peralta, que tem uma perna só, usa um gorro vermelho e fica o tempo todo fumando cachimbo. É o Saci, um dos personagens mais populares do folclore brasileiro. O Saci vive na mata e é considerado um protetor da natureza. O Saci também era um dos melhores amigos de Pedrinho, um sítio do pica-pau amarelo. Além de ser levado para a literatura por Monteiro Lobato, também se transformou em um dos personagens mais conhecidos de Ziraldo, na Turma do Pererê. A história infantil virou série de televisão e foi exibida na TV Brasil. O Saci está aqui contando histórias e fazendo a alegria da garotada. Ele é tão popular que há alguns anos um grupo decidiu transformar 31 de outubro no dia do Saci. A data foi escolhida para valorizar o folclore nacional. Nesse mesmo dia é comemorado o Halloween, que teve origem nos povos celtas e é muito popular nos Estados Unidos. O Halloween também é comemorado aqui no Brasil e o Saci quer desbancar essa festa. Por que comemorar uma cultura americana, uma cultura que não é nossa? Quando nós temos a nossa própria e na maioria das vezes nem a valorizamos como deveríamos. O Saci saiu da floresta para comemorar o seu dia antecipadamente no campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. A festa teve música e também um convidado ilustre, o ator Romeu Evaristo, que durante 10 anos interpretou na televisão o Saci do sítio do pica-pau amarelo. Quando as pessoas me veem que têm os filhos, que falam, meu Deus, é o Saci da minha época. E esse Saci fica vivo porque o Saci está na memória. E quando você tem literatura, é difícil de sair da memória. Se depender das crianças que foram na festa, a lenda do Saci tem vida longa e as bruxas do Halloween vão ser expulsas pelo nosso menino travesso. Por aqui, as histórias do Saci continuam encantando e fazendo muito sucesso. Legal! Legal! Eu gosto dele. Ele é muito bonitinho!